Bom dia, começando mais um vlog da viagem diretamente de Clearwater, diretamente da praia com o café da manhã aqui, ó Olha isso, a praia, só tem a gente O de hotel que a gente tá saindo direto na praia, quem quer saber mais sobre Clearwater e tudo mais Assiste o vlog de ontem, que é quando a gente chegou aqui E agora a gente tá andando em direção ao mar, que é tipo, a praia é bem longa, assim Arei, 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 até chegar no mar Bom, já fomos no mar, já fomos na piscina, já tomamos banho, precisamos de check-out Agora a gente vai almoçar, gente, tá um sol, meu olho tá dentro da piscina A gente vai almoçar aqui, chama Carrabás, é a mesma rede do Abraccio No Brasil é Abraccio e aqui é Carrabás, restaurante italiano Bom, começaram a chegar aqui as entradinhas, a salada, a borracha que eu amo Gente, eu acabei nem fumando a comida, mas enfim, a gente comeu, pegamos estrada, viemos aqui na Apple no shopping Aí agora tá todo mundo aqui comendo no Johnny Rocket Eu tô comendo um milkshake, nem porque, né, é final da viagem, pode dar uma jacate Malas feitas, malas prontas Vou deitar, vou dormir Porque amanhã tem que embarcar A gente tá indo em direção ao aeroporto porque eu vou embora, as malas estão no cápula A gente ainda vai parar pra comer Mas hoje é o dia que tá acontecendo o eclipse solar Só dá pra ver em alguns lugares Só dá pra ver nos Estados Unidos No norte, nordeste do Brasil E em alguns lugares, mas em todo lugar do mundo que vai dar pra ver E assim, não pode olhar diretamente pro sol Tem que ter um óculos real E a gente tá tipo assim, ó meu Deus Só que do meu lado do carro não dá pra olhar Tá chegando pra comer Hummm, olha o que que chegou aqui Nossa, eu não comi essa batata aqui não quando eu vim Essa daqui eu vou ter que experimentar que eu não comi Ai gente, estou no aeroporto Acabei nem filmando a gente, dando tchau As meninas do Aeros, eles me deixaram aqui no aeroporto E saíram, eles não dava pra eles pararem aqui nesse funcionamento E eles também queriam ver, obviamente, o eclipse Eu consegui ver só até a lua passar um pouco da metade do sol Eu queria que a lua cobrisse totalmente o sol Pra ficar tudo escuro Não fica escuro tipo noite, mas dá uma... Quer dizer, pelo que eu fiquei sabendo, né? Porque eu não vivenciei ainda Mas fica escuro Já entrei Estou com a minha marinha, se jogava Tenho que pegar o trenzinho pra ir pro Melgate O aeroporto grande também esse Ainda tenho que ir pra Miami, depois pro Brasil Gente, meu voo de Orlando pra Miami atrasou mais de uma hora E aí o que aconteceu? Eu perdi minha conexão Perdi meu voo de Miami pro Brasil Ainda quando eu cheguei aqui Eles estavam com uma plaquinha com o meu nome Mas de algumas pessoas Aí eles me colocaram naqueles carrinhos que andam pelo aeroporto E ele veio a milhão Gate, que era pra eu decolar É muito longe do gate que eu desci Tipo, muito, muito Aí correram, correram, correram E eles falaram É, o voo já partiu Eles me deixaram aqui do lado Falaram, ah, vai ali pra remarcar o voo Aí eu peguei, meu voo era pra decolar às 7h55 E eu cheguei aqui às 7h50 Óbvio que não ia dar tempo de pegar Aí eu remarquei pro próximo voo das 10h35 Eu vou ver se eu vou comer alguma coisa E esperar mais uma hora e meia até começar o embarque Aí você chega no Brasil E tem essa pequena quantidade de malas Três malas mais a mala de mão É, pois é Gente, o Leandro deve buscar Eu não filmei o nosso encontro Lógico, eu tava carregando Esse negócio aqui, ó Com três malas E ele tava me esperando com a câmera na mão do vlog dele É o vlog do vlog O vlog vai ficar mais complexo que o meu vlog Porque eu não fiz a nossa cena se encontrando Eu tava tenta demais com essas malas Ele tá com 30 mil blusas Eu tô com essa aqui, tô suando Sabe por que eu tô suando? Porque pra tirar essas malas da esteira não foi fácil não Oh, meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus, você tá cheirosa, oh amorzinho O fio é a decoração que eu fiz pra você Ah, tá Ai gente, que fofo, eu mereço esse namorado Ó, as fotos com os recadinhos Ai nessa foto, eu vou ler uma pra vocês O trio perfeito, né, nós e a amorinha Né amorinha, né filha Você já tava sabendo da surpresa, filha Você já tava sabendo de tudo E esse recado aqui, ó, esse aqui é muito bom É uma foto de uma outra vez que ele fez uma surpresa pra mim, ó Com bexigas em cima da cama, flor e tal Ai ele colocou, eu acho que deu uma melhorada, né Ó como tá linda a decoração Que lindinho, tem até o nosso Lumière aqui, filha E o nosso Lumière, vamos acender o nosso Lumière Não sei se tem pilha Bom, gente, depois chegaram os marceneiros lá em casa, né, pra terminar os móveis Então não dava pra eu ficar em casa, nem eu nem a Amora, né amorinha Por conta da poeira, então, e do barulho e tudo mais Eu tava muito cansada Então eu vim aqui pra casa da Nina Porque ela não tá aqui, ela foi... Ela tá voltando de viagem hoje também, mais tarde Aí eu vim aqui, tomei um banhinho E aí eu deitei na cama e falei Ah, vou assistir um seriado Falou que vai assistir um seriado Eu dormi Aí agora acabei de acordar e almoçar lá na minha avó Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado de acompanhar os últimos dias da viagem Espero que vocês tenham gostado de acompanhar todos os vlogs da viagem Todos os vídeos de comprinha e tudo que rolou nessa viagem Foto e tudo mais Super beijo e até os próximos Tchau